Olá pessoal, continuando a série de embarcar páginas dinâmicas baseadas na biblioteca Async IoT, eu vou utilizar um exemplo padrão do React.js, que é este exemplo. Vou embarcar essa página dentro da biblioteca SSPIFFS, tanto do ESP8266, quanto do ESP32, que vão servir essa página dinâmica. Para isso, basta acessar a biblioteca, como falado, Async IoT, baixar o exemplo 3, do React.js, como será feito agora, e gravar o microcontrolador. No caso aqui, eu conectei o microcontrolador Node.js e o ESP8266, vou gravar esse código padrão, que serve, como no exemplo anterior, tanto para o ESP32 como para o ESP8266, e após a transferência, eu vou importar para a memória SPIFFS, os códigos index.html e demo.js da aplicação do React.js, para que a gente possa servir aquela mesma página dinâmica do exemplo padrão do React.js. Então, para isso, eu vou aqui em ferramentas, Upload Sketch, o ESP8266, adquiro IP, eu clico na página e pronto. Veja só, essa página dinâmica está embarcada dentro do ESP8266, ok? Eu posso, e ela foi desenvolvida no React.js. Para exemplificar também para o outro microcontrolador, eu vou gravar o mesmo microcontrolador, eu vou gravar o mesmo código. Então, eu venho aqui, Node.js MCU, no ESP32. Então, eu vou selecionar aqui, o DOIT ESP32, vou conectar o ESP32, usando o mesmo código, arquivo, disponível na biblioteca Async IoT. Verifico a porta, porta com 5, e clico em Upload. Bem, o arquivo está sendo transferido, e após a transferência do sketch, eu vou utilizar os mesmos arquivos HTML e Javascript que foram desenvolvidos no React.js, do exemplo padrão, para armazenar na memória SPIFFS do ESP32. Então, eu venho aqui em ferramentas, aqui em ferramentas, assim como no exemplo anterior, ESP32 datas upload. Então, ele está subindo aí, os arquivos que vão servir a página dinâmica. Bem, após a gravação, eu verifico o IP adquirido pelo microcontrolador ESP32, que nesse caso, o IP adquirido pelo ESP32 ESP32 foi o 92.168.1.29, ele está servindo uma página desenvolvida no React. Quando eu clico, aparece a página dinâmica, que está embarcada na memória SPIFFS do ESP32, assim como foi realizado no ESP8266. Vale salientar também, pessoal, que este exemplo tem o objetivo de mostrar os passos para servir uma aplicação do React.js, tanto no ESP32, quanto no ESP8266, e não de explicar o desenvolvimento do código. Bem, é isso, pessoal. Um abraço.